Joe Schiffer pedindo autógrafo pro Harry Ed, vamos tá junto lá ver se ele tá pra nós Vá lá, o impostor Chega aí, chega daqui, chega daqui, chega daqui, ó Filma Tá aqui, tá aqui, tá aqui O que? O que? O que? O que? O que? Pô Harry, cara, deixa eu filmar ele, mano Que gozinho, né, talvez Que quer que você desse a fala pra garantir Quem quiser deixar ele, eu não vou deixar Não, 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 não É, é